É o último bloco do programa. Mas se você perdeu, não tem problema. Durante a semana, nosso programa é reprisado. Sempre nos mesmos horários, só entrar no site da plenatv.com.br. Lá você assiste a gente online e meu editor da Flash coloca no meu canal do YouTube. Se você quiser saber de todas as minhas redes sociais, me acompanhar, o que eu posto, o que eu mostro aos meus parceiros, fabiabud.com, meu Instagram, fanpage, Snapchat, Twitter e muito mais, tá beleza? Turma, uma dica pra vocês bacana demais, demais da conta. O Antônio Bar e Restaurante faz o domingo com buffet livre. Você paga R$ 34,90 e come à vontade. Sempre uma feijoada muito bem servida, com tudo que tem direito. Um chopp geladíssimo, um atendimento nota 10 da turma lá. Uma varandinha gostosa pra pilinca. E por R$ 34,90, você come à vontade. E lá dentro, você pode fazer um jantar mais intimista, um almoço mais intimista, com um ambiente climatizado. Vodkas e whisky nacionais e importados. Antônio Bar e Restaurante, o seu ponte no coração da pilhanca. Beleza? Ó, a minha nave decola daqui do boulevard agora e vai lá pro meu estúdio na Plena TV, onde eu faço uma matéria incrível e a despedida do grupo Zona Sul. PCzinho, chega pra perto. Decola. Fui. E entrando no ar, um Sonzeira na Veia super especial hoje. Porque o meu convidado faz parte da minha vida, começou a carreira junto comigo. E hoje, a gente tem um Sonzeira na Veia meio triste, mas também feliz, porque novos ares estão por vir, novas propostas estão por vir. Foi um sonho que, sonhado junto, se tornou realidade e perdurou durante 10 anos. PC aqui no que é o meu lado, atual e último vocalista do Zona Sul. PC, fala pra mim, 10 anos, cara, 10 anos levando uma legião de fãs, 10 anos conquistando um público, 10 anos acontecendo, 10 anos projetados através de DVDs, de público lotado, 10 anos de fidelidade de uma geração. Só não vale chorar, né? Pô, eu tô com os olhos cheios, cara. Eu já tô arrepiado aqui, já. Gente, é a última entrevista que o PC aqui, o vocalista do grupo Zona Sul, está concedendo pra uma televisão, pra uma emissora. Hoje a gente tá muito satisfeito de começarmos um ciclo com o Zona Sul e fecharmos o ciclo também. Não podia ser diferente, né? Muito obrigado. Você sempre fez parte dessa história toda, como você falou, desse sonho, esse último trabalho que foi o DVD de 10 anos, né? Vamos ver aqui na câmera 1. A gente, nós, em 2017, já são 13 anos já de formação de banda. 13 anos, PC. Então, como você falou, foi um sonho que a gente viveu intensamente durante todo esse tempo, como você falou, sempre casa lotada, a gente sempre buscando trazer coisas boas, coisas novas, sempre inovando, pra trazer sempre o melhor pro nosso público que sempre acompanhou a gente durante esse tempo todo. E foi maravilhoso, né, Fábio? Então, como a gente tá aqui, como você falou, a última entrevista, porque a gente vai tá fazendo, vai tá falando daqui a pouco do nosso último show, né? Último show de encerramento da carreira mesmo. E não podia ser diferente de estar aqui com você falando sobre isso. É, dói muito o meu peito falar isso aqui, que a gente fica realmente muito emocionado. Por que, PC? Por que o fim? Por que acabou? O que que aconteceu? Porque a gente ouve muita coisa na rua, mas se a gente escutar de quem tá dentro, quem tá inserido... Pô, fala muito. Muito, muita coisa. E quem tá inserido no contexto, que no caso você como vocalista, como líder da banda, eu acho que pode me dizer o motivo. Foi o quê? Foi cada um que seguia a sua carreira? Claro, muita gente fala, né? Brigou, teve briga, não teve briga nenhuma, isso já é uma ideia... Tá todo mundo com filho pequeno já em casa, todo mundo... Muita despesa, filho pequeno dá despesa, né? Sabe disso, né? É. E é uma ideia que a gente tá tendo desde 2016, não foi uma ideia só minha, foi uma ideia em conjunto de todos nós. E cada um com outros projetos de vida, tocando outros projetos. E foi o que eu falei, Fábio, é um meio muito complicado de você fazer sucesso. É difícil, mas... Muito difícil, né? É difícil, é difícil, porque a primeira é que a concorrência é meio desleal. Não vou falar que a gente não fez sucesso, a gente sempre fez sucesso. Fez, fez e muito. Mas o sucesso que eu digo, de estourar, de poder viver disso. A nível nacional, pra viver de música, né? Não tem, é muito complicado. E eu acho que aqui em Campos, até mesmo que eu posso dizer como referência, vocês e os moleques que, assim, estouraram o nível nacional do pagode, tá, gente? É, pô, que foi a Faustão, que foi a outros programas de TV. Pô, o Zona Sul foi vencedor da garagem do Faustão. A gente tem aqui um book deles pra mostrar. Bota aqui na câmera 1 pra mostrar pra vocês. Olha que lindo trabalho, gente. Olha que legal aqui pra vocês. Então, enfim, é isso aí, PC. Viver de música é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Então, a gente, é uma ideia que a gente tá tendo desde 2016, e a gente entrou em acordo, e tamo parando bem, super felizes, super... Como é que eu vou dizer? Deixar a voz embargada não, né? Acreditando mesmo que foi uma decisão, foi uma decisão acertada nossa, um momento de cada um, entendeu? Vocês chegaram num consenso, né? Chegamos num consenso tão, gente. Não teve briga, não teve nada, ninguém brigou com ninguém. É, porque a gente fala assim, é Diego brigou com o Bicudo. É, a gente continua se amando, a gente vai se amar pra sempre. O Bicudo brigou com o Soneca. Isso aí a gente tem que desmistificar esse lance. Olha que foto incrível. Essa foto é incrível, né? Essa aqui é da música que vocês vão ouvir aí daqui a pouco, que é Dividido, que é uma das músicas que eu mais gosto de vocês. A gente olhamos como se fosse agora. Quando o PC gravou o áudio pra Dividido, ele mandou um WhatsApp pra mim assim, eu falei, bom, vê se aprova aí a música nova. Eu falei, PC de arrepiar, PC, hein? Pô, muito legal. Desses anos todos, PC, o que você notou de diferente hoje no mercado fonográfico pra um artista, posso dizer assim, pra uma banda decolar? O que você pode falar pra gente que foi, que aconteceu ao decorrer desse tempo? Cara, inicialmente eu acho que pra estourar hoje em dia é muito investimento, né? As mídias digitais também invadiram. Influencia muito. Influencia muito. YouTube hoje conta muito. Você viu o Wesley, que é que fez agora? Lançou o DVD simultâneo no YouTube, nas lojas que vai... Já tem no Camelot? Exatamente. Já tem no Jovem Popular? Então no YouTube, hoje em dia você não conta mais vendas de CD, você conta visualização no YouTube, né? Exatamente. Hoje em dia as redes sociais, as mídias digitais, acabam sendo que meio que impulsionam as pessoas... Estou estourados hoje. Lucas Lucco é um exemplo desse. Começou no YouTube fazendo vídeos caseiros, mesmo em casa, e estourou. Então eu acho que o sertanejo dominou total também. Eu acho que hoje é o ritmo que acontece no país. É, qualquer lugar que você vai, qualquer lugar que você bota um evento grande, sertanejo, é casa lotada. Por que isso? Porque o pagode teve a sua fase de abolição muito forte. Eu acho que o pagode sempre se manteve, né? Sempre que o sorriso continua. O sorriso continua. Eu acho que é um dos únicos que continuam em abolição mesmo. É, é verdade. É verdade. Ele sempre tem um trabalho impecável. Pô, o Bruno é excepcional. A turma é muito boa, eles harmonizam muito bem. O Vini, o Cris, a turma todinha lá. A galera é muito harmoniosa. É verdade. Mas o sertanejo, eu curto muito, cara. Eu sou bem eclético mesmo. Eu gosto muito do sertanejo. Você chegou a botar o sertanejo no repertório dos homens? Botamos. Só que a gente botava no pagodinho, né? Botava os sucessos do sertanejo, a gente botava a nossa cara, né? Mas, como eu tava falando, cara, o mercado é isso aí. Tem que investir em mídia social mesmo. A galera tá vindo nessa pegada. Você viu que o Saulo, da banda, ex-banda Eva, ele disponibiliza... Ele e o Tomate, são dois artistas baianos que hoje em dia, quando eles lançam os seus trabalhos, eles botam inteirinho no site gratuitamente. E o Levi Lima, eu vou estudar atual do Jamil, tava conversando comigo no Expo Agro, falou assim, ó, o próximo EP nosso, da banda, vai ser todo digital. Não vai pra gente hoje. Dificilmente o artista faz aquele CD físico mais. Esse aqui... Como vocês estão aqui, ó, como tem... Hoje em dia, mas, como você falou agora, é EP. Não lança nem tipo 10, 12, 14 músicas... Não, são 5. Lança 5. Depois lança mais 5. Lança mais 5. Aí depois lança uma, escolhe uma, faz uma mídia, lança mais uma. Pra estourar um monte e virar um DVD. Jorge Matheus, por exemplo, ao mesmo tempo, os caras tocam 6, 7 músicas estouradas na rádio ao mesmo tempo. Como é que pode, né? O Jorge Matheus fica apavorado, bicho. É tenso, porque é uma atrás de outra, bicho. Não é aquela música que tá trabalhando, tá estourada, não. É um playlist. É verdade. Cara, um bom segredo. Porque eles não lançam tudo de vez, não. Eles lançam umazinha, um mês. É isso aí. Aí de repente você acha que pode durar 2 meses, nada, uma semana tem outra, bicho. Exatamente. É impressionante, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Aí de repente, do nada, só um DVD. É isso aí. E hoje... É um outro, né? Ô, PC, você tem dois DVDs, né? Dois DVDs, né? Um gravado na usina do Queimado. Uma usina em 2008. Em 2008, eu tava lá. Foi um espetáculo. Teve um outro que a gente gravou na usina também em 2011, se eu não me engano, mas não saiu. Ah, porque se eu não tô lembrado, não. Não saiu, deu um problema na filmagem, acabou que a gente não botou pra rua. O primeiro foi a autoprodução, gente. Foi. Foi lá na usina, pô, o PC nervosaça, a galera nervosa, com adrenalina. Achei de aquela usina do Queimado, lotado pra ver vocês. Qual é a sensação, PC, de subir o palco sempre em cada show, é um friozinho diferente? Rapaz, é. Até pra um público menor. É diferente, é diferente. Com certeza é diferente. Se não tiver o frio, não tem graça, né, Fábio? Não tem graça. Todo artista fala isso, né? Na hora de entrar, se não tiver aquele friozinho, aquele medinho na hora... Eu entendo nisso, que até eu, quando entro no ar uma semana, eu falo assim, ó... Quando é ao vivo, você fica devolvendo, né? E respira e vambora. Exatamente. Uma sensação é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Tanto tocar pra... A gente já tocou na praça, no DVD da Praça, foi mais de 20 mil pessoas. É, o DVD da Praça é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Cadê, 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 por favor? Esse eu vou dizer o negócio você... Quando a gente chegou na van... Quantas pessoas? Ah, tinha mais de 20 mil pessoas na praça. 20 mil? 20 mil pessoas aqui, Cadê, 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 Cadê. Tinha mais de 20 mil pessoas. E quando a gente chegou na van, cara, que a gente viu aquela galera toda e já bateu nervoso, e na hora de subir no palco, a perna só tremia, né? Eu imagino, eu imagino demais. Mas foi um momento, sem dúvida, mais marcante na nossa carreira. Eu acho que é uma marada que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. para poder contar para a família, mostrar para o meu filho, para os nossos filhos. E para todo mundo, né, cara? São pessoas, são um, dois, três, quatro, são cinco pessoas que realizaram... Como é que começou, PC? Fábio, começou naquela brincadeira mesmo. Todo mundo gostava, estava pagadinho, vamos tomar uma cerveja aqui. No começo, sentava no bar, o Caxeira, cerveja. É, claro, pô. Bota a grade aí, nós vamos tocar aqui o dia inteiro aqui, vamos embora. E depois, PC, para chegar à garagem, como é que foi para vocês se inscreveram? É, foi lançado o quadro, né, qualquer banda, qualquer pessoa podia se inscrever. E eu recebi uma ligação falando que o nosso vídeo tinha sido selecionado. Eu achei que era trote na hora, inclusive, pô, aqui é da Globo. Que Globo? Estou trabalhando, meu irmão. Ligaram para o seu celular? Tem mais o que fazer, ligaram para mim, foi o meu telefone que estava cadastrado lá. Aí, não, brincadeira, não, ele foi selecionado mesmo. Aí teve os duelos, a banda que ganhasse três duelos consecutivos, ganharia apresentação ao vivo lá. Aí foi isso que aconteceu com a gente. Você foi para o duelo e ganharam? Foi para o duelo, votação nacional, a gente teve uma votação super bacana. E aí você chegou nervoso na hora da votação, bicho. Imagina, é igual o paredão que vai sair. É igual o paredão. Aí ele diz, aí depois da projeção, que o Faustão, claro, tem uma projeção muito grande. Claro. Depois disso, vocês chegaram a fazer shows fora do Brasil, fora de campos aqui? Sim, sim. Rodou por onde? Abriu muitas portas, rodamos por Minas, Estado de Minas, Espírito Santo. Rodaram bastante. Rodamos bastante, rodamos bastante. E também o Estado do Rio, também rodou bastante, né? Exatamente. Mas como eu falei, se a gente tivesse um investidor legal nessa época do Faustão e pudesse dar uma alavancada, eu acho que... Eu acho que foi isso, de fato, eu acho que... De repente, uma inexperiência também, da nossa parte. Porque a música pra tocar no rádio, PC, tem um custo. Tem um custo. Pra você colocar o som pra estourar, você tem que dar uma investida pesada. Exato. E na atual conjuntura, que não tá fácil pra ninguém, cara. Não tem condição. Então, acho que pra fazer sucesso hoje, tem que estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E tem um fator, a sorte conta muito também. Ah, mas vocês tiveram muita sorte, porque perdurar 10 anos é... Não, com certeza, a gente não reclama, não. E eu acho que, por mais que a gente esteja parando agora, né? Acho que a gente deixou um legado super bacana, a gente sempre fez... Eu te garanto que o pagode local vai ficar muito carente. Tudo que a gente fez sempre foi com muito amor e tal. Mas tem a galera que vai continuar representando bem. Ah, eu tenho certeza disso. Me conta, o show de despedida vai ser quando? O show de despedida vai ser dia 16 de setembro, vai ser um sábado. 16 de setembro, sabadão. No Saldanha da Gama. No Saldanha da Gama. A gente vai fazer um palco diferente. Brinquinho que tá organizando, galera... Um abraço pra Rodrigo Brinquinho. Galera da Invictus que tá com a gente também. O Dua Massa. O Dua Massa, a turma toda. Então essa galera super bacana. E vai ser um evento... Vai ser final da tarde. A partir das 16 horas. Tardezinha. Tardezinha, meio que tardezinha. Que legal. Vamos ter show de abertura, vamos ter várias participações com a gente também. As pessoas que estiveram com vocês ao decorrer desses 10 anos. Isso aí. E o show do Zona Sul mesmo tá marcado pra começar às 8 da noite. Então é uma coisa cedo... A pancada é 8 horas. A pancada é às 8 da noite e vão ser quase 3 horas de show que a gente tá preparando. Que emoção, cara. Vão chorar, não vão? Nossa senhora. Vai ter choro, vai ter choro. Nossa, muito choro. Eu posso sortear dois convites agora pro meu público? Você que manda. Então agora, ó... Por favor, Andinho. E-mail na tela, por favor. Isso aí. Fábio Abud, oficial, arroba gmail.com. Manda e-mail agora pra mim que você pode curtir o último show do Zona Sul no dia... Dia 16 de setembro. 16 de setembro. Nós estamos agora no início do mês, então você já sabe que é agora... Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer dois, não. Bota cinco. Cinco convites? Olha o vocalista mandando. Ele mandou o meu Deus. Andinho, de novo, tá aqui. Obrigado, irmão. Cinco convites valendo agora. Vou fazer o seguinte, eu sou o professor que eu gosto muito de partilhar as coisas. Um vai ser pra um casal, tá joia? Então dois aí, tá separado por um casal. Os outros, pra homem, mulher, pra todo mundo, pra quem quiser. Tá joia? Pra vocês agora. Messe, eu quero desejar... Primeiro, quais são os seus planos agora? Cara, eu tô com o meu filho agora, tô cuidando dele, tô tipo babando a cria. Tá no momento father. No momento father. E ele é uma criança incrível também, super carinhosa. Tá morando com você. Tá morando comigo, super carinhoso. E foi um presente de Deus, né, Fábio? Então... Volta a música? Não sei, cara. Tem muita gente me fazendo proposta pra voltar. Você não pode parar. Pô, você canta bem pra caramba. Eu acho que você é uma cachaça. A gente adora se ver cantar e tal. Mas não vou dizer nunca, né? Claro. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas no momento, vamos dar essa parada, cuidando do meu filhão aí, é. Mas o futuro a Deus pertence, né? A gente vai ficar muito feliz. Nunca diria nunca. Com certeza. A gente vai ficar muito feliz, ó, meu amigo. Desejo a você todo o sucesso do mundo. A você e a todos eles aqui. A Negão, a Bicudo, a Diego, a Soneca, vocês todos do Zona Sul. Vocês moram aqui no meu coração, tá? A gente tá encerrando o programa dessa semana agora. Espero que vocês tenham curtido demais. PC, que Deus abençoe a carreira de cada um de vocês. Foi muito bom ouvir vocês durante dez anos. Foi muito bom carregar vocês. E não deixar de te agradecer durante todo esse tempo. Você sempre, com suas portas abertas, todos os programas por onde você passou, sempre de portas abertas, sempre abraçando a gente com muito carinho. E a gente agradece muito de coração esse carinho durante todo esse tempo. E que vai permanecer. A amizade se for de sempre. Há 22 anos, a joia. Obrigado. Vamos embora aqui, todo mundo junto aqui na Câmara de Casa. Gente, um beijo. Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Meio de setembro, primavera, começando agora. Que as flores, que os ventos tragam bons fluidos, muita energia positiva pra vocês. Estamos quase aí terminando o ano de 2017. O ano passou voando. Mas a gente tá feliz por a equipe estar reunida. Nossos parceiros, nossa equipe, todos com saúde. Os telespectadores também sempre nos acompanhando. Obrigado a todos vocês, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E agora eu vou soltar o clipe da música que eu mais gosto. Vamos lá? Dividido, Zona Sul, pra vocês. Vamos curtir. Beijo. Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir e egoísmo pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistérios Nunca levo o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado Pago o pato sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Com seus interesses Com seus interesses em primeiro lugar Mas se eu me canso e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar E aí? Chega a madrugada, você telefona Mas se eu não atendo, bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito bem quem é você Fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar E eu sou sempre o culpado Pago o pato sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Com seus interesses em primeiro lugar Mas se eu me canso e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Se eu me canso e te deixo pra lá Mas se eu não atendo, bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito bem quem é você Fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver você mudar Mudar Se eu me canso e te deixo pra lá Mas se eu não atendo, bate em minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito bem quem é você Fico dividido, pois a carne é fraca Como o lance é pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? E aí? Vou resolver pagar pra ver você mudar 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 Mudar